Olá a todos os amigos e irmãos deste querido blog que tão bem tem feito a humanidade. É uma satisfação estar com vocês e dizer que na atualidade a doutrina espírita solicita de cada um de nós uma espécie de testemunho. O testemunho de amor pela verdade, o testemunho de pureza doutrinária, de fidelidade espírita. Não podemos esquecer as obras da codificação, nem os áureos e ensinos ali registrados. Kardec representa para nós a oportunidade de entendimento racional sobre as leis da vida, o motivo dos nossos sofrimentos, a origem das nossas quedas e sobretudo a oportunidade de ascensão. Deus nos ama, as suas leis regem os nossos destinos, temos o Espiritismo por balsão de luz guiando-nos e protegendo-nos. Não percamos a oportunidade, tenhamos fé em Deus, confiança no trabalho, compreendendo que somente essa força renovadora em benefício da criatura humana, traduzida por Allan Kardec com o lema Fora da caridade não há salvação, nos conduzirá verdadeiramente aos páramos de luz e glória. A você, nosso abraço fraterno, com os desejos mais sinceros de saúde e muita paz.